Você foi embora, meu bem Sem dizer nada Deixando saudade e tristeza Sem dizer nada A dor que mora em meu peito Com grande aflição É amor, sofrimento, incerteza É recordação Eu sei, você sofre também Sem dizer nada Sem dizer nada Enquanto outra gente feliz Vem de amor a grande é Eu fico sem seus carinhos No acordo com este papel Sem dizer nada Sem dizer nada Eu fico sem seus carinhos Senhor No acordo com este papel Sem dizer nada Sem dizer nada Nada Sem dizer nada Sem dizer nada